Fala gente, tudo bom com você? Quem tá falando é Thiago Santos, sou palestrante Dei uma paradinha aqui no meu escritório pra falar de uma empresa que realmente tem me surpreendido a cada dia. Sabe aquela empresa que preza por excelência, aquela empresa que faz tudo muito bem feito? É a Contrato de Palestras E eu quero te indicar a Contrato de Palestras juntamente com a Cris, essa profissional de excelência, onde eu tenho certeza que eles vão cuidar minuciosamente do seu evento, vão cuidar muito bem da sua convenção e vão te apresentar os palestrantes certos e eu, Thiago Santos, não podia estar diferente tô junto com a Contrato de Palestras e quero aqui mais uma vez indicar ela pro seu evento pra sua empresa, pra sua convenção e eu tô à sua disposição também. Um forte abraço Cris, um forte abraço Contrato de Palestras e estamos juntos porque eu encontro vocês em sucesso Até mais